Sai sua! Pá! Pá! Mas ainda me erra na prova aí! Só que eu estraguei o fica, né? Não tem o que eu mandar! Vai! Vem pra frente ali! Confia na tua cachorra! Vem mais pra cá! Ah não! Vem mais pra cá! Vem mais pra cá! Gente! Passa! 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 Não vem! Vai! 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 Vai!